Os homens não tá querendo saber de levar a dedada não, pra fazer o exame da próstata não. Vai levar a dedada sim, tiacho. Nós que é nóis, nós que é mulher, tem que passar. Toda vez que é passando o Papa Nicolás, aquele constrangimento de ficar se abrindo as pernas pra enfiar um palito da dele, pra pegar o palito da pra pôr na lama, eu sei lá que ele acha que é aquilo. Vai levar a dedada sim. Papai que é papai levou, vai levar a dedada sim, viu? Vai ser besta, não tem dessa não. Aí tá querendo sanguinha, aí no sanguinha, tira no sangue. Não, é não rápido mesmo, tira, não tem dessa não. Tira melhor que nós, vai levar a dedada sim. Tu é novo, calma que vai chegar a tua vez levar a dedada. Uma vez eu tava na roça, trabalhando, nós trabalhamos uma turma de gente. O cara vai e me grita. Ô, creio, eu falei, o que é? Parei de trabalhar pra escutar o homem, que eu pensei que tinha uma cobra, alguma coisa. Ele falou, ó, o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa. Falei, o que é? Seu pai já fez aquele exame da próstata? Eu falei assim, não sei não. Ele falou assim, fiquei constrangido. Já quando falou próstata, eu sabia que era o seu, tá entendendo? O ano. Aí, fiquei meio assim. Eu falei, por quê? Então, creio, até hoje quem me comeu só foi o médico. Falei, por quê? Dando uma que não sabia, tava morrendo de saber. Por quê? Ele falou assim, é, o médico me comeu até hoje só, só foi o médico. Ele teve que enfiar o dedo lá pra fazer esse exame. Só que o que machuca, a única coisa de ruim é só a luga. Falei, olha, tava querendo sem a luga pra entrar mais macia, né, diabo? Entrar mais redonde. Enfim, o seis, o seis não tá querendo saber de tirar o levadeirado, não, viu? Ele tá querendo um sanguinho, porque disse que agora tá no sangue, não. Vai, levadeirado, assim, pronto, acabou. Viu? Que não é o que nós?